Vamos conhecer uma goiaca do goiadeiro aí? Tem celular Tem um porta-treco pra nós guardar As bagunças nossas Porta isqueiro Porta canivete Tem porta isqueiro? É, porta isqueiro De verdade mesmo? Isso aqui é É um canivete? É um canivete E o que que tá faltando aí? Tem alguma coisa pra mais? O que que tá faltando? Tá faltando dinheiro só Mais dinheiro pra quê? Pra nós tomar aquela gelada Boiadeiro que é boiadeiro Não anda com dinheiro trocado? Mas tem que ter Mas tem dinheiro aí? O que mais tem é dinheiro aqui Ah, para mas Hoje é só cartão O que? Tem um pouquinho de dinheiro aqui já Abre aí, abre aí Um pouquinho aqui Rapaz, boiadeiro que é boiadeiro Não anda com... Rapaz, é daquela época mesmo Tá faltando a pedra, hein? É daquela época mesmo Não tem que ter importado ainda Parabéns, hein? Então boiadeiro que é boiadeiro Não anda com dinheiro trocado? Ah, tem que andar Só com as matas grandes agora, né? Dá pra comprar boiada, hein? Aqui não é aquela história De cartão em Pix, não, né? Não, só dinheiro, mano Vai lá Coloca ela no... Vamos ver O que é desse? Boiadeiro É isso aí? Top, top Dá uma vira Pode vira, continua É isso aí? Chique Se lá falar a conversa errada Na hora da goiaca aí Vai esforrar dinheiro, vamos ver Vai cair dinheiro, então? Ah, é um pouquinho Tira lá, tira lá Vamos ver Rapaz Outro lado também? É um pouquinho também Do outro lado aqui, ó É conhecendo a goiaca do boiadeiro, hein? Era isso então? Realizado? Parabéns aí Um bom gosto Agradecer a minha preferência Vamos ver onde foi feito aí Parece que tem um carimbo aí, não tem? Tradição 100% aí, ó Era isso que você que precisava? Chique mesmo Ficou top Valeu, obrigado aí A preferência aí É conhecendo a goiaca do boiadeiro aí Fui Amém 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 Amém